Olá pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? É nóis, hein? Aqui, hoje eu vou estar vindo aqui para te mostrar mais uma formulação de silicone de painel pois no meu canal eu já tenho outra formulação mais barata, mas essa também é muito boa eu achei bem melhor que a outra, pois ela não dá muito brilho no painel traz um renovamento ao plástico, entendeu? O plástico é novo, fica como silicone mesmo, beleza? Eu vou estar utilizando 50ml de água e vou estar utilizando lustra móveis, brilho móveis, beleza? Esse aqui é de madeira escura, que é melhor escuro, pois o painel é escuro e aqui tem um cheiro muito bom, tem um perfume nele muito bom, muito gostoso que o seu carro não está bem perfumado, ou sua moto pode passar no painel e outras superfícies de plástico, beleza? E ele é menos agressivo, ele não agride o seu painel, pois ele pode ser utilizado em plástico, madeira e ele hidrata, beleza? Ele hidrata o seu painel, então é muito bom que você está utilizando no lustra móveis compensa, pois esse aqui eu comprei por R$2,50 e com a formulação, vai dar para você fazer 4 4, como se fosse comprar 4 formulações de silicone, que é 100 e pouquinho ml que você vai comprar R$8,00, R$10,00, R$12,00, depende, beleza? E vou estar utilizando multiuso limpa geral Esse multiuso também, ele é perfumado, ele é de flores, ele é muito bom, o perfume dele você vai misturar esse perfume com esse perfume, vai dar um cheiro muito agradável, um cheiro muito bom no seu carro O lustra móveis você pode estar comprando qualquer um baratinho, entendeu? Não tem preferência Como? Um multiuso, se você quiser colocar com muito perfume, com pouco perfume, aí fica da sua preferência Eu gostei muito com esse perfume, dá um cheiro muito agradável, entendeu? No seu carro, no seu amor, fica com um cheirinho bacana, beleza? Aí para você estar fazendo, eu vou estar colocando mais 50 ml de lustra móveis Esse aqui contém 200 ml Aí aqui eu tenho mais ou menos a metição Aqui mais ou menos vai dar os 50 ml Você vê que ele é marrom Você vê que ele é marrom Aí, ó Mais um pouquinho Aí está vendo que ele é muito grosso? Se você está utilizando só ele, também dá um resultado muito bom, beleza? Só que, nessa formulação, eu achei bem melhor, pois ela seca mais rápido Não dá aquele brilho, igual o brilho Dá um brilho mais prático Mas fica de sua preferência Antes de você estar fazendo essa formulação, eu recomendo você estar fazendo os testes, entendeu? Para você, para ver qual você vai gostar mais Então, eu coloquei 50 ml de lustra móveis Vou colocar mais 50 ml de multiuso, veja Eu vou fazer 150 ml Multiuso e ultra geral Tá bom Eu não fiz uma quantidade grande Pois, esse aqui dura muito tempo, né? Você comprar um silicone, dura uma quantidade boa Mas você pode fazer a quantidade que você quiser Aí você vai estar utilizando Aqui é 50 ml, 50 ml, 50 ml De cada produto Aí você vai somar, multiplicar Quanto você vai fazer a mais Uma garrafa dessa, 500 ml Se for colocar 200 ml disso Vai colocar 200 ml desse 200 ml desse Não vai dar para encher uma garrafa dessa Beleza? Aí você vai misturar ela Bem Você vai ver que a cor vai ficar Escura ainda Como que ela Ela cresce mais Ela está uma espuma Ela fica mais grossa Beleza? Olha para você ver Que fica grossa ainda Eu vou te mostrar lá Passando no painel da minha moto Para te mostrar Qual que é o resultado Como que vai ficar Mas é muito bom Muito recomendado O cheiro que ele tem É muito bom Olha o cheiro O cheiro fica muito gostoso Você vai gostar Pode estar fazendo Mas você vai gostar O gasto é muito pouco Chega nem a metade Praticamente De Um O silicone de painel Que você vai comprar Aí você pode estar aplicando Com espuma Com Com um pedaço de pano Eu vou estar passando Com um pedaço de pano Que eu acho muito bom E sempre Quando você vai estar passando Esse produto Está vendo que ele Ele vai desmisturando A espuma vai dissolvendo É bom você estar misturando Passar essa espuma Entendeu? Que fica muito bom Aí Então vamos lá Eu vou lá te mostrar Lá fora Como que eu vou Passar na minha moto Qual que vai ser o resultado Eu vou estar utilizando Na parte de plástico E na descarga Teve a outra O vídeo que eu fiz Muita gente perguntou Nunca vi passar Silicone de painel Na descarga Eu passava Silicone de painel Eu passava Graxa de sapato No cat Entendeu? Porque a descarga Quando você comprar A moto A moto é nova Ela vem preta A minha Da minha moto Ela é preta Aí eu passo Isso aqui Para ela ficar escura Fica muito bom E com o tempo Que eu uso Dura uma semana Praticamente Tranquilo Por causa Do caralão Da descarga Ela vai dissolvendo Pro tudo Mas Mesmo assim Dura uma semana E vai ficar preto Não fica tão preto Como você passou A primeira vez Mas eu recomendo Também Você está passando Descarga Da moto Não tem nada a ver Eu vou estar passando Mais Nas partes Plásticas Da moto Beleza? Vamos lá Apertar um pauzinho Aqui Para nós ir lá Pessoal Então pessoal Estou aqui fora Essa é a minha moto Até que as partes Pretas Delas Não está muito Suja Vou botar Um Vou te mostrar Mas está um pouco Fosca Está vendo Ela tem pouco Tem pouco Tempo Vou estar Mostrando No produto E da cera Qual Que é a melhor Que é a melhor Espada Você vai estar Aplicando Essa aqui é a média A minha gigante Eu acho que Se renova Fica mais escuro Muito bom Lá vai secando A secagem dele É muito rápido Como ele Se você Acha melhor Acha combinado Com o âmbito Você só coloca Beijo Aqui Tentar um Líder E Deixar na fona Que é o alto Lá Acho que é novo Entendeu Que ficava Com Líder É muito bom Esse cara Já não Ficou muito bom Porque é fé Passar a cera Das capas E levar a cera Porque a cera Fica mais Luz Dizem assim Não dá Mês o resultado Que no A cera Ficou muito Fica Vou passar Porque eu passo Um pouco De brovido Aqui Vou passar Da cera Ficar mais A cera Também Ficou muito bom Só que fica Mais grilhudo Ponto Paralhe E ali Não sei Pessoal Passar Tudo Passar Passar Mais a cera Então Eu vou passar A cera O pai Resultou Ficaria muito bom A gente pode estar Passando As partes De caber A cera Para A manta Que O Resultado Que Tá Ficou muito Bom Aqui Eu vou te mostrar Um painel Que é uma parte Que tá mais Suja Para você Tem mais De melhor Noção Aqui Não Fica aquelas Coisa Brilhosas Assim Não Mas Fica a cor Natural Do plástico Fica um preto Bacana Protege Ainda Passar Aqui Na frente Também Isso Aqui É de plástico Muito bom Tá passando Tá vendo O brilho Que dá Esse lado Aqui Dá bastante Sujo Também Acho que Não vai Dar pra Arranger Muito bem Não Dá Então É isso É isso Pessoal Se gostou Do vídeo Vai lá No meu Canal Se inscreve No meu Canal Lá Dá um Joinha Porque você Vai Me ajudando Visualizações Lá Do meu Vídeo Entendeu No meu Canal Lá Pra Me Tá Fazendo Muitos Vídeos Bom Vendo Meus Outros Vídeos Tem Vídeos Lá Bota Círculo Lá Vé Vé Tem No meu Vídeos 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 é natural de plástico, como o silicone normal, que é um IPA, e o silicone é esse, traz um cheiro bacana então, esse aí pessoal, o silicone, a gente se encontra, é muito bom e como que conta, o cartão pode ser passando, esse aqui vai ser um boligão essa aí é minha ajudante médio, ela me ajuda a fazer os vídeos, me ajuda a eu passar, ela fica aí me ajudando então, pessoal, eu faço um pouco, os patos plásticos, a moto, o cartão mesmo pode passar uns patos plásticos ele vai dar um vídeo bacana, o bacana, o painel vendo um gancho, o painel, entendeu? uma coisa normal, uma coisa muito viola, uma coisa muito estranha o de fora é aberto, o vídeo não fica muito bom, peço desculpa aí, porque é um lugar muito bom pra fazer os vídeos mas, porque tem a laranja que eu vou botar uma avenida aqui na frente, passando por cá a avenida tá abrindo, né pessoal, tá abrindo toda hora aí é complicado, mas eu vou botar a avenida aí no meu canal, vou botar outros vídeos também, se encontro porque eu vi muitas vezes na olhação, as redes deles, muitos vídeos na olhação eu vou tá correndo atrás de outras formações, eu sei que tem outros, eu sei qual que é melhor, mas vou procurar melhor isso também, e vou tá correndo fazendo os testes das melhores formas pra ele tá colocando aí no canal, entendeu? pra você tá assistindo, tá vendo, qual que é melhor, qual que é o pior, entendeu? e ele vai tá colocando atrás de outras coisas pra ele tá fazendo, pra ele não ficar bom aí, pessoal então me ajuda lá, dá um joinha, entendeu? o vídeo não funcionou bastante mesmo, né? o vídeo não funcionou bastante mesmo, né? o vídeo não funcionou boa, beleza? então obrigado aí, senhorio, pessoal então, muito bom pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.